A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 16 versículos 1 a 8 Naquele tempo Jesus disse aos discípulos Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens Ele o chamou e lhe disse Que é isto que ouça ao teu respeito? Presta contas da tua administração Pois já não podes mais administrar meus bens O administrador então começou a refletir O senhor vai me tirar da administração O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa Quando eu for afastado da administração Então ele chamou cada um dos que estavam devendo o seu patrão E perguntou ao primeiro quanto deves ao meu patrão Ele respondeu cem barris de óleo O administrador disse pega a tua conta, senta de depressa, escreve cinquenta Depois ele perguntou ao outro e tu quanto deves? Ele respondeu cem medidas de trigo O administrador disse pega a tua conta e escreve oitenta E o senhor elogiou o administrador desonesto Porque ele agiu com esperteza Com efeito Os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios Do que os filhos da luz Será que Jesus apoiou a esperteza ou desonestidade daquele administrador? Não Jesus contou uma parábola Na qual o patrão fica admirado com essa esperteza De um homem que para fazer o mal Põe toda a sua inteligência para funcionar E até hoje pode acontecer isso Olhamos para o mundo Vemos tantas pessoas que se enriquecem desonestamente E ficamos admirados dizendo Como que uma pessoa fazendo tantos jogos errados Tantas coisas de corrupção acaba crescendo Nós precisamos ser filhos da luz Ser inteligentes, não desonestos Não cometendo falcatruas Mas levando a sério as nossas responsabilidades Esse é o grande ensinamento dessa parábola Para que nós convivamos com o mundo No qual existem desonestidades Falta de retidão Crimes Mas nós não poderemos compactuar Com aquilo que faz com que as nossas mãos fiquem sujas É palavra de vida eterna Com aquilo que faz com que as nossas mãos fiquem sujas É uma pessoa que faz com que as nossas mãos fiquem sujas É uma pessoa que faz com que as nossas mãos fiquem sujas É uma pessoa que faz com que as nossas mãos fiquem sujas É uma pessoa que faz com que as nossas mãos fiquem sujas